De volta com o nosso programa agora e eu tenho uma super dica para você, já imaginou ganhar kits escolar? Olha o Avancar pensando no material escolar de seus filhos, realiza a promoção Volta às Aulas com o Avancar em parceria com a Livraria Lira, serão premiados com os dois melhores kits escolares da Livraria Lira e entregues ao vivo aqui no programa. Para participar o cliente Avancar terá que seguir o Instagram Cartão Avancar e o Instagram Livraria Lira AM, curtir o anúncio oficial e marcar três amigos na publicação. Pronto, já está concorrendo. Agora atenção, hein? Deixa o perfil aberto para aferição das regras. É proibido marcar celebridades e fakes, hein? A promoção vai até o dia 14 de fevereiro e os dois ganhadores serão anunciados no dia 15 de fevereiro aqui no programa agora e publicados também no Instagram do Avancar. Os ganhadores receberão os prêmios aqui no dia 18 de fevereiro. É o Avancar fazendo parte do momento da sua vida. Use o seu Avancar porque com ele você só tem a ganhar. Sempre uma ótima dica, hein? Esse Avancar, que coisa boa. Agora vamos falar de uma outra situação porque olha só, gente, eu já vou chamar o vídeo agora, hein? Primeiro vamos mostrar um vídeo. Deixa eu mostrar esse vídeo primeiro que depois vamos conversar aqui. nós dois aqui. Foi colocado ontem no programa e nós vamos relembrar esse vídeo agora, né, no programa, no nosso programa. Primeiro coloca o vídeo aí, por favor, produção. Cadê o vídeo? Cadê o vídeo? Bom, produção, coloca aquele vídeo para relembrar a situação que ocorreu ontem aqui no programa, que é algo que quando a gente olha aquilo ali, olha, eu não sei nem o que eu vou falar, que é a vontade que eu tenho de fazer uma outra coisa. vocês me desculpem aí, os câmeras, que estão falando assim, vem pra cá, vem pra cá, aí é porque eu fico logo agitada. Não dá não, gente, para ver algumas coisas sem ficar quieta. Mostra o vídeo aí, produção, porque eu quero falar. Eu estou assim, a garganta ceda de vocês falar sobre isso daí. Mostra aí, por favor. Deixa eu falar o que é. Pronto, aí. Olha só. Tem um rapaz deitado aí, vocês estão vendo? Deixa eu pegar a gente. Deixa eu falar pra vocês, olha só. Tem um rapaz deitado. Essas imagens é de um circuito, tá, gente? No mercadinho que mostra o momento em que um acusado chega e se aproxima do morador de rua e logo depois abusa dele sexualmente. Claro que tem uma tarde aí que foi pra você, né? Infelizmente, tem que ver essa situação. Aí, sexualmente, ele de 47 anos, que dormia na calçada. Ele foi apresentado hoje? Ele foi pego pela polícia, tá, gente? Pronto. E com essas imagens assim, ele foi pego pela polícia e foi preso diante dessas imagens. Aí eu fico pensando assim, meu Deus. Aí quando a gente pensa que já viu tudo nessa vida, gente, aí você vê que tem coisas aí que você, olha, não viu ainda. Porque a pessoa que vai dormir na rua e que mora na rua, que tem essa condição, tem algum motivo por trás disso. Aí o que acontece? Se você chega e de repente se depara com alguém morando na rua, você acha que ele tá morando na rua porque ele acha bonito? Porque ele quer? Porque é uma opção que ele tem uma casa, tem uma família e de repente resolveu morar na rua? Não, meu amigo. Por trás de morar na rua tem uma situação. No caso deste rapaz, esse morador de rua, ele tem problemas mentais. Aí isso daí é que vai dando aquela revolta. Volta, porque o cara, eu quero te chamar pelo menos de infeliz, mano. Esse infeliz aí passa na rua, aí pega esse rapaz que é morador de rua, que é doente mental e abusa sexualmente desse rapaz. Aí já cresce uma raiva que dá vontade de ser delegada, meu amigo. Porque pega um caboclo desse assim, sabe assim? E torce. Dá vontade de fazer um negócio desse. Deixa eu ver aqui porque o delegado tem uma informação do delegado. É o delegado do 18º que falou sobre esse assunto, o doutor Ivo Martins. Coloca aí, por favor. A vítima tem deficiência mental nítida, clara. Prestou depoimento sobre a tela do irmão, que estava aqui. Mas teve condição de retratar o que sentiu, o que aconteceu. E ele falou que ficou quatro dias internado no Hospital Platão Araújo. Foi submetido à cirurgia. Foi detectado no laudo pericial ação contundente recente. O que, somado às imagens que a gente vê no vídeo, denota que houve ali, efetivamente, um estupro. Colocaram, simplesmente, uma droga na minha bebida, onde não me lembro do nada do fato. Tenho morto, eu confessei tudo o que eu sei pelo delegado. Então, quando tu usa a droga, tu sai por aí atacando os homens de rua? Eu não uso droga. Colocaram droga na minha bebida. O que eu não estava conseguindo ouvir foi esse rapaz aí que cometeu esse abuso. Meu amigo, sai da minha frente. Bote mais esse cara aí no vídeo, não, pelo amor de Deus. Ele falou que colocaram droga na bebida dele. Você me desculpa? Eu não acredito nessa história aí, não, rapaz. Sabe por quê? Porque a pessoa, quando infelizmente estão bem envolvidos com drogas, com essa substância química aí, que tem trazido tantos problemas aí pra toda humanidade, infelizmente, ele sabia o que estava fazendo. Porque, olha, uma pessoa, quando ela está com essa química dentro do corpo, você sabe que ainda consegue andar, consegue pensar em chegar próximo a alguém, consegue até mesmo chegar na própria casa. Agora, meu amigo, amor de Deus, meu amigo, pega o rapaz, morador de rua, estou até gaguejando, o rapaz morador de rua, uma pessoa com deficiência mental, e vem dizer agora, e mais, eu não sei se vocês notaram aí, ó, eu não sei se vocês notaram aí, você viu a cara dele quase sorrindo falando isso? Ele estava quase sorrindo. Agora, o rapaz que sofreu esse abuso, esse morador de rua, com problema mental, passou quatro dias internado, porque uma pessoa como essa, além de estar todo errado, como ele falou, porque isso é o que ele diz, que ele estava sob efeito de drogas, isso é uma coisa que ele diz, isso aí é o que ele está querendo falar aí pra polícia, pra se defender. Agora, ainda assim, pra mim, esse tipo de defesa aí, meu amigo, ouvindo isso daí, eu disse assim, vem cá, caboclo, vamos fazer o exame aqui, porque quando você faz esse exame toxológico, e você pode passar até 30 dias, sei lá, 60 dias, e ainda encontrar essa substância no seu sangue. Então, meu amigo, vem cá, faz aqui o exame, traz aqui, enfermeira, vamos fazer aquele exame nesse caboclo, assim que é pra saber se o cara está falando a verdade ou não. Aí, a cara, é engraçado, é pra mim, quer nem olhar pra cara esse cara? Porque, olha aí, e ele ainda fala, o infeliz ainda fala, gente, rindo. Dá pra pegar, dá pra pegar a parte dele, que ele chega no final, ele olha aqui, eu acho que é o Márcio que está ali, né, quando ele olha, eu acho que pro Márcio, e aí o Márcio pergunta, ele, olha só, é o, perdão, é o Bruno, perdão, é o Bruno Fonseca, que está aí, ele dá uma olhadinha pro Bruno, o Bruno faz a pergunta, e, olha aí, olha, ele dá uma risadinha, gente, como é que a pessoa pega uma pessoa na rua, e aí, abusa sexualmente dessa pessoa, a pessoa passa quatro dias internado por conta do ato sexual, e ainda dá uma risada. Pelo amor de Deus! Gente, ele, olha, gente, olha, tem coisa aí? Não, é, porque tem coisas que não dá pra falar mesmo, porque eu não tenho nem coragem, meu amigo. Quando fala de abuso, normalmente, eu vou tentar falar um pouquinho sobre isso aqui de forma coerente. Quando a pessoa comete um abuso, você imagina logo o quê? Que é aquele ato sexual contra a vontade da pessoa, porque um abuso, já está falando, né, é um abuso. Ou seja, você comete um ato sexual contra a vontade dessa pessoa, você está abusando dessa pessoa. Agora, imagina quando a pessoa, além desse abuso, tem outros tipos de abuso. Esse rapaz, esse aí que está atrás aqui, eu não quero nem ir lá pra cara dele. Ele, além desse abuso, ele cometeu outros também. Ele introduziu neste rapaz, entendeu, algo que deve ter machucado muito o rapaz por dentro. Então, assim, além do abuso, como se não bastasse, ele achou que era pouco, ele resolveu, né, falou assim, deixa eu fazer um negócio aqui pra ficar mais, né, mais perverso mesmo, essa é a palavra. Porque isso é uma forma perversa. Ele simplesmente, vou até falar que eu acho que não tem problema, ele colocou toda a mão dele ali no rapaz. Entendeu? Então, assim, ó, você vê uma situação como essa? Ah, é um morador de rua? Sim! Morador de rua, né, gente? Não, é? Morador de rua não respira? Ei, o morador de rua, ele nasceu de uma mulher que gerou nove meses. Ei, morador de rua tem família? E quem sabe esse morador de rua que tem esse problema mental, ele está até desaparecido e a família não sabe. Porque tem coisas que acontecem dessa forma. Tem algumas pessoas que sofrem com problema mental, saem de casa e não sabem mais retornar. E é isso que pode ter acontecido com esse rapaz. Tira esse negócio daqui, tira esse negócio daqui, que eu não quero mais nem ver esse rapaz. porque, olha, isso aí é uma falta de respeito com o ser humano. Meu amigo, está faltando mais amor ao próximo. Rapaz, o cara, ao invés de baixar, aí eu falo até rapaz, né, ao invés de baixar, ele diz assim, vem a cara, levante aqui que eu vou lhe dar uma sopa, vou lhe dar um café, não. Pega aquela pessoa e faz uma... Isso, aí, isso, a pessoa não sabe nem o que está acontecendo, porque se você é doente, tem essa doença mental, você às vezes não sabe nem o que está acontecendo. Agora, ele foi preso. É óbvio, né? Porque tinha que ser preso, né? Pela fé, né? Tinha que ser preso. Deixa eu sair disso daqui? Deixa eu falar assim, como é que é o nome dele, do delegado? O Ivo Martins. Parabéns, eu estou Ivo Martins, tá? Pela prisão deste rapaz, e que nós esperamos que passe muito tempo aí preso. Porque pessoas como essa não podem estar aí na sociedade, não. Porque vai trazer problemas. Deixa eu sair disso daqui, deixa aí pra coisa boa. Deixa eu ver aqui o riso bonito aí do meu amigo Emerson, que tem sempre uma novidade pra contar pra gente. É uma minuta oferta que está bombando aqui no Agora. É com você, Emerson. Patrícia, eu estou aqui na Zona Leste de Manaus, aqui no Shopping da Maquiagem. Chegou a hora da economia, chegou a hora de economizar, de comprar. Chegou essa hora. E a Lê está me aguardando ali, me esperando. Olha a loja aí. Todo mundo comprando, aproveitando e economizando. As meninas filmando. Tira o retrato, mana. Tira o meu retrato. Pronto. Olha aí, ó. É isso aí. Ei, a Lê, que alegria é essa? Que loja é essa? Emerson, como é que você está? Tá bem? Estou ótimo. Tudo bom, gente? Estamos aqui pra mostrar mais novidades pra vocês aqui do Shopping da Maquiagem. É isso aí. Eu sou pequenininho, né, Tiago? Mas mostra aí o tamanho dessa loja aí, ó. Por cima, é por cima. A quantidade, a variedade em produtos. Que você, mulher, que é completamente apaixonada por maquiagem, você tem que se apaixonar por esta loja, viu? Eu te dou dois motivos pra você se apaixonar. Um dos, é que aqui tem a maior variedade em produtos. E o segundo, que te interessa, viu? Mexe diretamente no teu bolso, que é o preço, mana. Mana, tá barato demais. Cadê a unha? Não temos hoje. Por quê? Porque eu vim escolher. Vim escolher qual das cores que eu vou querer, ó. Dos nossos esmaltes neon, que estão super em alta, custando R$1,25. Agora eu peguei três. O teu desafio, telespectador. Desafio no ar. Seguinte, você vai pintar sua unha com este aqui, ó. Tô nem vendo. É com este aqui, viu? É o escolhido. Na próxima, você vai aparecer com este aqui. Tá bom? Fechado. A tua cesta aí, me fala dessa cesta de promoção. A cesta tá cheia de produtos na promoção. Vou começar aqui mostrando pra vocês a coloração da Alphapar, saindo por R$7. Coloração super bacana, de uso profissional. Ah, e eu tenho uma outra dica pra você. Você tem uma tinta que você não gostou no cabelo? Tenho aqui, ó, o removedor. Também custando R$7. Então, se tu pintou com uma cor que tu não gostou, só vai correr aqui. E tu consegue tirar, deixar teu cabelo muito bonito já. E pegar já tua tinta pra pintar de uma outra cor, galera. E aí, tem mais promoções nessa cesta da economia? Temos promoção, temos paleta aqui, ó, super colorida da Fenza, custando apenas R$12,50. Temos também uma outra paleta que era R$20,50 e agora está custando R$15. E temos também batons Ruby Rose, R$3,50, meu povo. Mentira! R$3,50 o batom? Só isso? R$3,50 o batom. Tá dado, hein? Tá dado. E também tem pó compacto custando R$3,50. Esse aqui de R$3,50. Olha aí, de R$3,50 pra você aproveitar. Ale, fala as marcas que essa empresa, essa loja trabalha. Bom, aqui você vai encontrar Ruby Rose, vocês vão encontrar Belly Angel, Luizance, Playboy. Além também das marcas de cosméticos que tem. Temos Salon Line, temos a Muriel, temos a Alphaparf. Então, temos uma infinidade de produtos que vocês podem vir aqui e conferir. São três lojas? São três lojas, duas lá no centro e aqui na Zona Leste. Na Zona Leste de Manaus, onde você vai comprar todo o produto. Você, meu Deus, que preço é esse? É de atacado negativo. É o preço pra você levar. Se levar um, é esse preço. Já é com esse precinho maravilhoso. Então, pronto! Vamos preparar, Tiago? Prepara aí que eu vou chamar o intervalo comercial. Vamos no Boomerang. Aqui é o menor preço. Aqui é a facilidade pra você economizar. Vamos pro intervalo comercial. Daqui a pouco a gente volta! Tchau!